A que não é o avião, que o ela quer caminhão É o morinho, é quem cata Aí cala essa cerveja, que nem um riadentação Calimbações, man, go Que rapa é lá me sapão, que nem cura carapau Cala fule, dialeto, cancha, te poma Iô, 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 iô Quase vela é o cona, que a alha, iô, 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 iô Quase vela é o trilô, iô, 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 iô A que não é o avião, que o ela quer caminhão É, aí cala essa cerveja, que nem um riadentação Que rapa é lá me sapão, que nem cura carapau Cala fule, dialeto, cancha, te poma, iô, 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 iô Kwa sivela okona kihala Kwa sivela e tilo nyanyasa Kwa sivela kipanga seto ndrosi Kwa sivela kikuraka nipusi Kwa sivela kiwara kela hoti Anandrima maweke Kwa sivela kone kia waka Kwa sivela kipanga seto ndrosi Kwa sivela kikuraka nipusi Kwa sivela kiwara kela hoti Kwa sivela kikuraka nipusi Kwa sivela e tilo nyanyasa Kwa sivela kikuraka nipusi Kwa sivela kikuraka nipusi Kwa sivela kikuraka nipusi Kwa sivela e tilo nyanyasa Kwa sivela e tilo nyanyasa Kwa sivela kikuraka nipusi 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 Kwa sivela kikuraka nipusi